E nosso detetive automotivo voltou com a corda toda e dá mais uma dica valiosa que vai ser muito útil para o seu bolso. Mais uma dica do detetive automotivo especialmente para você que está aí acompanhando nosso guia automotivo. Essa peça aqui, veja só, isso aqui pode facilmente, nessas condições em que se encontra esse filtro, o carro pode não funcionar devido ao estado do filtro. Comparativo, filtro saturado e na minha mão aqui, olha aqui a diferença aqui, filtro novo. Então assim, muitas vezes você tem um alto consumo de combustível, você tem um carro apresentando falhamento. Por quê? Porque o combustível não consegue passar por um filtro nessas condições. Quer uma definição simples, rápida? Pega um copo com água e um copo com leite condensado. Coloca um canudo em cada copo e tenta tomar pelo canudo a água e o leite condensado. Só que você vai conseguir com mais facilidade.